Bom, meninos, peguem um livro, três, onde a gente está trabalhando. Vamos lá, a gente vai pegar o vídeo, o vídeo do livro. Então, nós vamos na página 57, página 57. 57, atividade 3. 57, atividade 3. Na página 57, a gente finalizou o exercício 2 e falta o exercício 3. Então, vamos analisar o exercício 3. Ó, guarda perto de lá, deixa aí na mídia. Vamos lá, então? Olha bem o que que diz o 3. Em cada item, em cada desenho desse que aparece, que é a letra A, B e C, tá? O inteiro foi dividido em três partes. O quadrado foi dividido em três partes. Selecione, ou seja, marque a figura que representa um inteiro dividido em terço. Não, eu vou falar, marca aí. Qual dessas figuras, um inteiro foi dividido em terço? Terço se refere a quantas partes? Três partes. Então, qual dessas figuras, um inteiro foi realmente dividido em três partes iguais? A C. C. Marcaram? A primeira figura não foi dividida em três partes iguais, olha que as partes estão diferentes. A letra B. A letra B. Ou, olha só. Não. É, agora eu não posso acortar, porque você... Não, deixa. Porque falar, você não analisou a questão, você tem que analisar a questão. Não, deixa. Então, por que a letra C é a que está correta? Por causa que os três lados estão iguais. Estão iguais. A C é a correta, porque ela foi dividida em três partes iguais. E o tamanho é igual. A C. Anecão é igual... A C. A C. Oh, tem gente Isabela Isabela, microfone Isabela, tô escutando Não, gente, eu não aguento um negócio desse, não, sinceramente Isabela Isabela Isabela, olha não quero mais problema com o seu microfone não quero mais e Vitória Vitória, Vitória Tia Sandra tá falando com você Olha, eu não quero mais essas confusões você chamando atenção da colega e a colega sua, então o microfone quem vai falar é Tia Sandra, quem vai conduzir, quem vai conversar com vocês pra desligar o microfone é a professora Sandra eu não quero mais ouvir vocês falando com o colega brilhando, vocês não estão na aula pra isso e todo mundo vai ficar com o microfone controlar o seu microfone microfone não é pra cantar nós não estamos cantando é pra vocês tirarem dúvidas de vocês pra participar da aula por isso que a Tia Sandra não bloqueia o microfone então daqui pra frente sorte a Sandra que vai falar não quero ouvir ninguém chamando atenção do colega por causa do microfone a gente precisa falar sério, né cubicô e dividido cubicô e dividido porque a figura é um inteiro se você pensar em figura você vai colocar foi dividida se você pensar em tem você vai colocar foi dividido o que foi dividida ou foi dividido em três partes iguais isso aí em três partes iguais ok? deixa eu pegar meus pincéis claro que não claro que não vamos lá então agilizar vamos agilizar vou dar mais perto aqui que a Tia não precisa na página seguinte agora nós vamos pra parte que nós vamos ter que desenhar os inteiros pra representar o probleminha então agora nós vamos pra página cinquenta e oito página cinquenta e oito isso não é necessário página cinquenta e oito vocês têm o primeiro probleminha eu quero que vocês leiam o probleminha tá o nome dele é Marcelo ele quer fazer o que o Marcelo o que o Marcelo quer fazer o probleminha ele quer dividir uma folha de papel em quatro partes iguais tá e e pra quem ele vai dividir pra três amigos claro eu quero que você pareça aqui agora e pra cá não adianta você cortar figurinha e participar da aula não dá nada tá então olha só ele vai dividir uma folha em quatro partes pra ele e pra três amigos ok então desenha aí a folha como que o Marcelo quer fazer desenha aí desenha a folha do Marcelo desenha a folha vai começar só pra desenhar a aula primeiro chegou a folha do Marcelo o Marcelo vai dividir pra ele e pra três amigos ou seja quatro partes iguais hein é só pra representar o probleminha só pra representar o desenho vamos pro segundo probleminha né Benjamin Samara quer repartir quatro folhas ó agora são quatro folhas tá ela quer repartir entre três pessoas tá certo ela lia e via então ela vai pegar três folhas três folhas ou quatro quatro folhas e vai dividir pra três amigos inclusive três amigos não dois amigos fiel então façam aí o desenho pra representar a situação ó a perguntinha tá assim ó de que maneira essa divisão pode ser feita ela lia e lia ela ela quer repartir quatro folhas ela quer repartir quatro folhas entre três pessoas lembrando que são quatro folhas aqui eu gosto aqui 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 estão as quatro folhas dela ó quatro folhas essas quatro folhas ela vai dividir pra três então ela sempre está dividida entre três partes e quatro cada uma vai receber uma folha e uma folha e cada mil ficará com pode receber uma folha inteira e uma parte de para atrás pode ser assim deixa Por quê? Façam agora o próximo probleminha. Pode ser. Pode ser a folha inteira e só uma dividida em três. Ou você pode dividir todas em três partes, tá? A próxima atividade agora é a Clara. Conhece a Clara? Clara tem que repartir em partes iguais cinco folhas de papel entre ela e Luísa. Como ela pode fazer isso? Eu sei. Eu sei. Eu sei. É para desenhar. Cada um, ó, lembrando que os inteiros, eles têm que ser desenhados do mesmo tamanho. Não é fazer um inteiro de um jeito e um inteiro de outro não, hein? Os inteiros têm o mesmo tamanho. Cada um tem duas folhas inteiras e reparte uma. É, vocês, aí vocês façam o desenho da maneira que vocês vão distribuir para as duas pessoas. São cinco, os inteiros são do mesmo tamanho, então você tem que desenhar cinco horas do mesmo tamanho. Uma, duas, três, três, pelo menos tem que ser proporcional. Quatro, cinco. Então, a folha, ela vai dividir entre duas pessoas, não é, não é, Edu? Sim. É. É. E aí, Luísa, você pode dar uma folha inteira, batata, e depois de divisão alguma, eu posso dividir todas ao mesmo, se eu quiser. Então, vocês escolhem a opção. Quando eu vou fazer todas as aqui, eu vou dividir entre duas, essas aqui eu vou deixar Clara, fica com essa, Luísa com essa, Clara, você vai fazer uma folha, Luísa, e essa aqui vai dar uma entrada para cada um. Clara e Luísa. É uma opção, ou você divide todas ao mesmo, essa é a opção. Não, a tia só falou pouco, vai explicar. Ou você está assim com metade na cada um, corre ativo, ok? Vamos ligar agora o exercício 59, é para ligar. Ô, página, tia, ô, página 59, você vai ler o exercício 59 e vai ligar. Para. A gente está aí, a Clara, faltou a Clara. Páginas 59 e vai ligar. Páginas 59 e vamos observar o primeiro sobraninho, né? Vocês vão dizer qual é a informação que está ligada ao primeiro sobraninho. A gente que me propõe o caso ligado. De novo, hein? Primeiro sobraninho. Há duas folhas de papel para serem divididas entre alunos. Cada aluno recebeu duas partes de folha. É a primeira figura, a segunda ou a última? Qual é a figura que representa o primeiro problema? Aqui são as figuras e aqui tem um problema. O primeiro problema que a tia Sandra leu é a primeira, a segunda ou a terceira figura? A terceira. Ah, mas eu acho que nós não estamos falando a pergunta de quatro. A gente só vai dar a tia, a outra, a segunda, a primeira, a segunda. Essa é a primeira, a segunda, a resposta que a gente fez. Segunda. O primeiroもの que a gente fez. Aqui nós temos a probleminha 1, a probleminha 2 e a probleminha 3. O primeiro probleminha são duas folhas que foram divididas. Então, a primeira probleminha nós vamos ligar aqui. Vamos lá, segundo probleminha. Uma folha de papel para ser dividida entre dois alunos. Cada aluno recebeu meia folha. E é claro, há três folhas de papel para serem divididas entre dois alunos. Cada aluno recebeu três metais. Ok. Finish. Olha bem, a Tia Sandra vai deixar essas duas páginas que faltam aqui, que é a 60 e a 61. Então, a gente não vai fazê-las hoje. A gente vai fazê-las na semana que vem que a gente começa a educar. Porque a tia quer trabalhar um pouquinho com vocês, com atividades suplementares. E depois a Tia Sandra quer fazer a atividade que é com as cartinhas. Tá bom? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com atividades suplementares três. E depois nós vamos trabalhar também com as cartinhas. Tá bom? Tá bom? Mas a tia ontem pediu, porque os dois não se finalizaram, Camila. Mas ontem a Tia Sandra falou durante a hora. Que só não se finalizaram aqui. E aí. E aí. É. É. É, pessoal. é na página aqui, ó. Na página capítulo 11, ó, página 6. Capítulo 11, página 6, tá? Pera, é do atividade suplementar, Chia? Ativismo é atividades suplementares truí, três, atividades suplementares, três, tá? Página 6. A página 6, ela só tem um cartá aqui pra vocês responderem a página 7. Então, página 6, vocês vão olhar pra poder fazer a página 7. Vamos lá. Pera, na história, analisar rapidinho, fácil de fazer. Página 6, galerinha, vamos lá? Analisem aí que tem um cartáculo de impressão, meu antigo, e pra você responder as questões, dois, tem que olhar o cartáculo, cadê, Clara? Tem que parar. E o que é não tem que começar a matar? Eu tinha nada que tem que ir no decorrer da casa, do outro, e da casa. Tem que começar a colocar o descimento material. essa, mas o homem, a tia Sandra falou, o que é que nós iríamos trabalhar agora, que é só o livro 3, é, o livro e o suplementar. Inclusive, a gente escreveu aqui o quadro falando, agora nós vamos usar o 3. Deixa eu botar meu telefone aqui pra eu acompanhar o horário, que aqui no computador não aparece. então ali eu consigo visualizar meu telefone. Vamos lá, galerinha, quem tá sem o suplementar vai pegar a agenda e vai a agenda e vai anotar a página e as respostas. Primeira coisa, analisem o cardápio que aparece na página 6. Tá? Esse é o cardápio que tem comidas ali, é, sushi, e a sopa. Não é errado, tia, eu te dei comentários. Aqui está camarão, tá, camarão. Então, vamos lá. De acordo com esse cardápio, responde, quanto custa 100 gramas de sushi nesse restaurante? 4,29. Então, volta a resposta 4,29. Coloca aí, poste. É 4,29 centavos. Ah, esse aqui não fizeram, não tem nada aqui não, gente, não tem nada de parar. Vamos fazendo aí, enquanto tia Sandra responde aqui. aqui eu fiz até a setinha já. Eu fiz até a setinha já. Gente, é pra fazer a página 7, toda. No exercício 2, é pra vocês escreverem como que a gente lê essas moedas, tá bom? Então, vamos fazendo e vamos tia Sandra coloca aqui a perda. 3, 2, 2, 7, Obrigado. 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 De terça é quarta, é quarta. R$8,90. Na letra C, você tem que marcar qual desses dois pratos, tá? É mais barato. E a kisoba de camarão GR, ponto mais... De camarão GR, mais refrigerante. Ou seja, é absorro de camarão GR, que é Júnior, mais... Mais refrigerante. Mais refrigerante. A segunda. Lula, depois perguntou qual era o preço desse almoço. R$17,90. R$17,90. O exercício 2, vocês vão escrever por extenso como que nós lemos o valor das moedas. Eu escrevi no 4º. Tá? Escrever por extenso. E na letra D e na letra E, tem duas moedas, tem que somar as duas. Eu escrevi no 4º. Eu já terminei a sete toda, já. Então, vai pra outra página, velho. E na letra D e Então, lembrar disso, hein? 3, 2, 3 3, 5, 3 Prometado, tá bom? Mas, mesmo assim Mesmo assim, Marina Tem que olhar direitinho e se organizar Um dia a cartinha que me contou Um dia a cartinha que me esqueceu Então, né? Pra ir se organizando direitinho Porque ali coloca tudo no mesmo lugar E não esquece, tá bom? Bom Então, a linha de exercício 2 Qual é a primeira moeda Que aparece ali? 10 centavos 10 Centavos Vai escrever por licença Pra fazer o que nessa tarefa? Por licença Vem? Escreva os valores Vamos a seguir Na forma decimal A gente também tem que colocar Vamos colocar só Quem escreveu o nome Tem que pôr na frente A forma decimal Com vírgula Como que a gente representa 10 centavos Com vírgula Como que representa? 0,10 Ó, 10 centavos Como que a gente representa a letra V? Sim, que tá muito lá embaixo 25 centavos Com vírgula Na forma decimal Como que nós representamos Os 50 centavos Isso Na letra D Agora nós temos duas moedas Como que fica a soma? 75 centavos 75 centavos Ó, número decimal Números com vírgula Letra E Letra E 60 centavos 0,60 Ok? Deixa eu ver o horário Tá cedo ainda Temos muito tempo Graças a Deus Essas duas últimas aulas São suas, né tia? Meu bem Isso aí A próxima Essas atividades De suplementar também Elas são atividades rápidas Para fazer Tá? São rápidas O exercício 8 Lá no exercício 8 Perdão Página 8 Tia Sante já tá trocando as bolas Página 8 O exercício 3 Página 8 O exercício é o 3 Nesse exercício A gente tem Uma Um desenho E esse desenho Ele está dividido Em partes Em partes iguais Ok? Em quantas partes O desenho foi dividido? Em 10 partes Ok? Coloque aí então Agora Tia Sandra Quer que vocês Representem Qual é O número De sinal Que representa Uma parte De 10 Se eu dividir Vamos supor Se você dividir O seu Você tem um E ela Você dividiu Em 10 partes Fala Amanda Quanto que é uma parte? Que tem um real Em 10 Que tem um real Em 10 Fica 0,1 Amanda diz Que fica 0,1 Se eu dividir O meu inteiro Em 10 partes Uma parte É um péssimo Isso aí Amanda Se eu dividir Um real Em 10 partes Cada moeda Será 10 Centavo Ou seja Então Eu tenho Um Décimo Do meu inteiro Você dividiu Se eu não tenho Em 10 partes Uma parte Significa Um Décimo Beleza Aproveita Para olhar O outro Agora O outro O outro Desenho Será que ele está Dividido Em quantas partes 100 100 100 Muito bem Benjamin 100 partes E aí O seu inteiro Agora Foi dividido Em 100 Uma parte De 100 Como que nós falamos? 10 Isso Isso Amanda diz Que é 0 0 01 Ou seja É um Um de 100 É um Centésimo Muito bem A parte inteira Décimo Centésimo Olha aqui Um Centésimo E se tivesse Desenho Dividido Em mil E se tivesse Isso seria Zero Seria Décimo Centésimo Seria Um O que? Milésimo Mas nós vamos parar Aqui no centésimo Um Décimo Um Centésimo Ok Aí tem milésimo Tia É o que Becker Tem milésimo Um milésimo Se eu dividisse Mil Partes Se eu dividisse Em mil Seria Um milésimo Mas nós Tô parando Do centésimo Ok Bom Na próxima atividade A gente vai A gente vai seguir É Um Corteiro Dela Que é pra fazer A tia Sandra Vai fazer Diferente Eu quero Que na frente De cada Número Que aparece Eu quero Que aqui Na frente De cada Nomezinho Desse aqui Ó Na frente De cada Nome Aqui É Era pra gente Colocar O número Decimal Então a gente Vai colocar Ele dentro Da tabela E depois Na frente Do nome Também Nós vamos Por nos dois Lugares Tá Você vai ler O número Decimal Você vai representar Dentro Dessa tabela Mas também Vai colocar Na frente Do nome Fora Da tabela Deixa eu Desivindicar Aqui Na letra A Nós temos O número Aqui Temos a tabela Embaixo Né Aqui Aqui na tabela Nós temos A parte Que tem A vítula Nós temos Aqui O décimo Nós temos O centésimo É caro Então a Vai explicar Aqui Nós temos A unidade Nós temos A dezena E temos A dezena Também Então olha só Quase O datinho Não está bonito E com o livro Não Só para explicar Aqui na letra Você tem Escrevo Três Inteiros No quadro Três Na frente Na frente E também Dentro Do quadro Então pode Fazer A tarefa Com Ótimo E aí E aí Qual é o segundo número, pessoal, que aparente? Um, eu sei. Quanto está escrito na letra B aqui? Um inteiro. Um inteiro, olha aqui, olha a diferença, seis centésimos. O décimo é zero, o seis embaixo do centésimo. Então, ali vai ficar um, um, zero, depois que é um seis. Porque é um inteiro e seis centésimos. O que é que está escrito agora na letra C? Quatro décimos. Quatro décimos, olha, está aqui no décimo. Então, aqui tem a vírgula e aqui tem o zero na parte inteira, ou seja, zero vírgula quatro. Na letra D, quem é que está na letra D? Eu. O que é que está escrito na letra D? Novecentésimos. Noventa e oito centésimos. Então, ó, um centésimo aqui, nove vezes e oito centésimos. 98 centavos, ou seja, 0,98, 98 centavos, 98 centavos. Pessoal de casa, está todo mundo conseguindo visualizar aqui? Deixa a tia colocar mais para cima. Eu estou. Estão conseguindo visualizar? Deixa eu descer um pouquinho a câmera aqui. Aqui, 98 centavos, 0,98, 4 décimos, 0,4, 1,26 centavos, 1,06, e 3,56 centavos. A última atividade dessa página é o exercício 6, que você tem que ler o nome e colocar o número, só em algarismo, tá bom? Igual a gente fez aqui, ó. Exercício 6. Exercício 6. A, B, B, C, D, E, F, 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 F. Virar para a calura de novo. E F, 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 F. Oito centésimos. Quanto que eu represento oito centésimos? Oito centésimos. Oito centésimos. Oito centésimos. Oito centésimos. Aqui é o décimo, depois só o centésimo. Segundo número. Quarenta e cinco centésimos. Claro, você já está sem material e não está acompanhando a água. Quarenta e cinco centésimos. Letra C. C. Nove centésimos, então. Centésimos. O algarismo após a vida. Décimo centésimos. E o algarismo após a vida. A algarismo após a vida. O algarismo após a vida. Letra D. 68 centésimos. Zero vírgula sessenta e oito centésimos. Letra E. Cinquenta e dois centésimos. Zero vírgula sessenta e oito centésimos. E o F. 99 centésimos. 99 centésimos. 99 centésimos. Zero vírgula sessenta e oito centésimos. Então, comparem aí. Façam a correção. Tá? A gente vai dar uma pausa aqui. Vou colocar aqui. Dia de dia. Oito do dez. Quarto lá. Sem dúvidas. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Sem dúvidas. Agora, são dez e quarenta. Ou seja, nós chegamos na última aula. Né? A gente ainda consegue fazer até a página doze, eu acho. Um pouquinho, deixa eu te ouvir. É verdade, tia. É só uma, duas, três páginas, tia. Dá pra fazer três páginas, às vezes, onze a doze. Vocês entram dez minutos antes. Então, por isso que vocês saem onze e meia. Né? Deixam dez minutos antes. Que é pra protocolo, pra colocar o álcool na mão, né? Pra ter isso tudo. Então, a aula começa às sete. Pra fazer vinte e uma páginas. 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 De vocês. Eu não marquei. Ah, não. Eu só marquei. Tá aqui, ó. Para casa. Quarto verde. Eu tenho que marcar o de vocês. Eu só não marquei. A tia, o quarto B, a tia marcou, falta marcar o de vocês. O para-casa, eu quero que vocês anotem o para-casa de vocês. A gente só vai corrigir no dia 14 ainda, na quarta-feira. E aí a tia vai explicar como vocês vão usar as cartinhas, como vai ser o nosso joguinho. Agenda. Agenda. Beijo. Olhe a minha mente. Oxe, eu estou me enganando. Estou me enganando. Não, eu estou me enganando. Acosto, então, desculpa, Marinho. Está tudo bem. Agenda, hoje é dia 8 do 10, tá? Para-casa de matemática. Pessoal, é de casa, já pegou a agenda, é de casa. Para-casa de matemática. É uma atividade suplementar de 3. 3, tá? A página... Página 11. Página 11. Atividade suplementar de 3. Página 11. Quando que nós vamos corrigir essa tarefa? Nós vamos corrigir depois do vereado, que é dia 14, que é uma porta-feira. Para... Para... 14... Novelos. Registrem aí, tá? Vamos... Colocou o seu para-casa na agenda, Marinho? Já notei, Tia. Já notei, Tia. Deixa eu botar para-casa... Quarto A... Ok? Deixa o seu alegrino voltar e eu te explica. Tia. Isso... Aí nós vamos entrar lá nas cartas. Tia. Tia. Mas... Tia. 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 E aí, galerinha de casa? Deixa a tia ver aqui. E aí, não tem problema não, corta bem em cima. Deixa eu ver aqui quantas pessoas que tem. Pessoal de casa aí, peguei as cartinhas. Pessoal, vamos com as galerinhas. Que cartinhas? Pessoal, vamos com as galerinha de casa. Gente, demais, não tô... Pela, isso aí a gente tá muito mirada. Oi, tia. Cartinhas azuis, né, tia? É o que, Becker? Essas cartinhas azuis aqui, né? Então, daí, vocês vão pegar as cartinhas. Aquelas cartinhas que a tia Sandra pediu pra recortar em casa. Que são da página 165 e 167. Tá? A tia Sandra vai explicar como que vai ser a atividade. Deixa eu colocar aqui na tela grande. Exibite a Sandra aqui. Pra eu explicar. Vou passar um... Um álbumzinho na palma da minha mão. Pra eu pegar umas cartinhas emprestadas. Vai ter que juntar. Quero elas juntinhas. A turminha... Eu passei um pouco a lugar que eu ganho, um pouquinho mais. Ficou toda a sua. Sofia, agora a explicação da tia Sandra. Sofia, desliga seu microfone. Ó, as cartinhas viradas. Elas vão ficar assim na mãozinha de vocês, ó. Viradas para baixo. Vai tudo. Pois é. Então, agora vamos ouvir a explicação? Todas as cartinhas viradas para baixo. Porque vocês não podem ver os números. Os números não podem aparecer. Então, como que vai ser feita a atividade? A tia Sandra vai dividi-los em grupos. Quem está em casa e quem está aqui na escola. Sem um ficar perto do outro. Acompanha e explica. Não, primeiro vamos ouvir a explicação da tia. Depois vocês fazem outra coisa. E aí, quando no grupo vocês juntas vão falar já. Quando falar já, todo mundo pega a cartinha. que está em cima e mostra. E mostra a cartinha que está em cima. Ou seja, quem tirar maior número faz um ponto. E se duas pessoas tirarem a cartinha igual? Um ponto para cá. Se mais gente tirar, se mais gente tirar a mesma cartinha. Um ponto para cada um. Um ponto para cada um. Uma rodada vocês vão ganhar quem tirou o maior. Na próxima rodada, é quem tira o menor. Aí você já usou essa cartinha, você vai botar por baixo. Por baixo, a regra é essa. Nossa senhora, eu e essa máscara aqui. Que bem, eu e essa máscara aqui. Meu Deus, eu e a máscara estou aluncando. Tia, prendei essa máscara aí. A máscara está ganhando de vida. Tem que ir para baixo. Então, olha só. Usou a cartinha, ela tem que ir para baixo. Tia, prende essa máscara. Tia, prende essa máscara. Tia, prende essa máscara e traga. Tia, prende essa máscara. Tia, prende essa máscara. Aí, na segunda rodada, vocês combinam que ganha quem tirar o menor. Aí, um, dois, três, já todo mundo mostra a cartinha. Quem tirar o menor, conta para ele. Bota para baixo de novo. Então, vai ser assim. Bateu, tá louco. Deixa eu passar tudo. Então, olha só. Uma rodada é quem tira o maior, uma rodada é quem tira o menor. Eu vou colocar o pessoal de casa, na sala simultânea e depois eu organizo isso aqui da sala. Não pode ficar jeito. Eu vou organizar vocês. Tia Sandra vai fazer a sala simultânea, tá? Eu vou botar, vou fazer só duas salas, para ficar mais emocionante, para ter mais gente para vocês competirem, tá bom? Então, eu vou fazer duas. Pessoal, deixa eu estar organizando aqui. E aí, vamos para a sala simultânea. Olha. É, pessoal, peraí. Agora eu vou dividir em dois grupos. Cinco, seis. Cinco, seis. Certinho. Para dar um grupo, o lado de baixo do grupo. Vocês não vão, peraí, eu vou virar a assadeira. Depois do final da aula, peraí, ô Marília. Marília. Pergunta aí para a tia. Tia, tia, faça uma réplica aqui na banheira. Sim. Peraí, irmão. Não vai poder gostar. Mas eu tenho que cuidar a partia do meu monte. Vamos. Isso é bom. A gente tá aqui, eu já vou gravar. É aí. É ruim. É ruim. É ruim. É ruim. É ruim. É ruim. Tá ruim. Tá ruim. É ruim. Tá ruim. Não vai poder. Não vai poder. É ruim. É ruim. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Caiu, 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 caiu. Gente, deixa eu... Vira a cadeira pra lá, sem encostar uma na outra. Vira. Você vira pra cá. Marina vira, sem chegar perto. Quando falar já, vocês mostram a cartinha. Hotel, pra aula agora. Sem, aí, vai pra cá. Clara, tá muito perto de Júlia. Tchau. Tchau. Atu, peraí que eu vou ter que te colocar ainda na sala simultânea. Tchau. 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 Pode. Deixa eu colocar lá tudo na sala. Peraí. Entra aí, peraí. Entra aí, porque eu vou... Ei, tem que falar abaixo. Vocês estão falando alto. Vocês vão visualizar. Não precisa ser gritar ali. Ei, não pode juntar. Faça mais, Marina. Não precisa ser gritar. Ô, Clara, tá muito pra cá também. Mais pra cá. Gente, eu não precisa ser gritar. Gente, eu não preciso colocar o... Não precisa ser gritar. Não precisa ser gritar. Não precisa ser gritar. Não precisa ser gritar no futuro. Não precisa ser gritar. Tchau. Obrigado. 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 E aí